A ideia desse vídeo surgiu a partir de um comentário de uma seguidora que disse que estava em dúvida em qual faculdade escolher e perguntou para mim se eu tinha vídeo mostrando a estrutura das faculdades, porque isso iria ajudar na decisão dela. Aí eu logo pensei, até tem o vídeo mostrando a estrutura das faculdades, mas daí ela iria ter que ver cada vídeo separado, iria ser uns 3, 4 vídeos. E como eu sei que tem outras pessoas nessa mesma situação que querem saber a estrutura, que estão em dúvida em qual faculdade escolher, pensei em fazer um vídeo específico disso, mostrando a estrutura, falando os valores de cada uma também. Isso obviamente das faculdades particulares, porque as públicas que eu vou mostrar para vocês são gratuitas, ou seja, não tem mensalidade. Então achei melhor juntar tudo isso nesse vídeo e aproveitar para comentar a característica de cada uma e o perfil das pessoas que preferem escolher uma pública, uma privada, enfim. Se tiver alguém ainda em dúvida de qual faculdade escolher, qual faculdade combina mais com você, depois no final desse vídeo com certeza vocês vão achar a sua alma perfeita, ou faculdade perfeita. Tá, já vamos começar com a faculdade particular mais cara aqui da Argentina, que é o AI. A mensalidade dela tem em torno de 2 mil reais. E quando eu falo que é uma faculdade cara, só para abrir um parênteses aqui, ela é cara em comparado com as faculdades aqui da Argentina, tá? Por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês a Barceló, que ela está com uma mensalidade de 500, 400 reais. Então comparado com essa faculdade, ela é cara. Obviamente que quando a gente vai comparar com as faculdades particulares de medicina no Brasil, ela não é cara, 2 mil reais chega a ser até barato comparado com o Brasil. Tá, mas vamos ver e conhecer a UI e logo vocês vão entender por que é a faculdade de medicina mais cara aqui da Argentina. Primeiro que eles criaram um hospital escola muito perfeito, sério. Como vocês podem ver, nesse hospital escola tem bonecos simuladores, quirófano para simular tipo uma cirurgia, sala de internação para simular a internação de um paciente também. Ou seja, eles cobram mais caro, mas eles entregam tudo isso na estrutura. E além disso, o pessoal que estuda na UI fala que os professores são muito bons e que dão bastante atenção. Ou seja, tu paga mais caro, mas tu recebe no pacote da faculdade tudo isso em professores bons, mais atenção e uma estrutura muito boa. E eu disse para vocês que eu ia comentar o perfil de cada pessoa para estudar nas faculdades, mas eu acho que a UI é tão perfeita que ela é para todo mundo que tem condições de pagar a mensalidade. Inclusive eu no mundo perfeito, onde eu não precisaria fazer vídeos aqui no YouTube quase todos os dias, e no mundo que eu não tivesse uma empresa também e que obviamente tivesse dinheiro para pagar a UI e tivesse a vontade de voltar a fazer medicina, eu acho que eu escolheria a UI pelo pacote completo da faculdade. Mas, como a gente viu, tem o preço e não é barato. Quer dizer, não é barato comparado com as faculdades aqui da Argentina, né? Com as faculdades do Brasil dá vontade até de rir. Bora para a próxima faculdade agora, que é a Barceló, que é a faculdade particular mais queridinha pelos brasileiros, e não é para menos, tem uma mensalidade muito baixa, como eu comentei com vocês, fica em torno de R$400 a R$500. E eu comentei que é a faculdade particular mais queridinha pelos brasileiros, porque está cheio de brasileiro naquela faculdade, sério. Já tem comentários que tem salas que tem 50% brasileiro e 50% argentino. Não que na UI não tenha brasileiro também, tem bastante. Eu morava em San Telmo e a UI fica em San Telmo, e toda vez que eu passava lá na frente, eu escutava mais português de brasileiro do que outra coisa. Mas, pela Barceló, se é mais barata, obviamente vai ter mais brasileiro lá, assim como que na UBA, que é gratuita, tem mais brasileiro que na UBA também. E também não é para menos, né? Olha a estrutura dessa faculdade pelo valor que ela cobra, sério. R$400 a R$500 é muito barato para estudar numa faculdade dessa. E se por ventura alguém pensar, ah, mas a faculdade é tão barata assim, a qualidade não vai ser boa. Errado. Primeiro que a maioria dos professores da Barceló também dão aula na UBA. E ninguém aqui vai contestar se a UBA é boa ou não, né? E segundo que a Barceló foi a faculdade de medicina aqui na Argentina que mais teve brasileiros aprovados no Revalida. Ou seja, não faz sentido pensar que, ah, porque a faculdade é barata, então a qualidade não vai ser tão boa. E se mesmo assim alguém ficou em dúvida sobre a qualidade da Barceló, eu vou deixar um vídeo aqui sobre uma aluna do quinto ano que veio conversar com nós e falou sobre a faculdade e o que ela está achando. E agora comentando rapidinho o perfil das pessoas que escolhem a Barceló, são aquelas que querem uma faculdade com estrutura boa, que não tem condições de pagar o AI, mas querem uma faculdade particular com uma estrutura de faculdade particular. E também as pessoas que não querem perder tempo fazendo um ano de CBC, aí elas não vão para a UBA e escolhem a Barceló por causa desse fator. Tá, agora vamos falar sobre as faculdades públicas aqui da Argentina e já vamos adentrar em la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que, como vocês já sabem, é uma faculdade gratuita, ou seja, não é que pagar nada para estudar na UBA. E aqui agora em questão de estrutura, obviamente as faculdades públicas que eu mostrar para vocês não vão ter uma estrutura tão boa quanto as particulares, assim como é no Brasil. As faculdades particulares têm uma estrutura muito melhor que as públicas. Eu particularmente, que sempre estudei em escola pública no Brasil, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, vim aqui para a Argentina, estudei na UBA e não tem nenhuma diferença, tá? É uma faculdade normal, com pessoas normais, com salas normais, com cadeiras normais. Apesar que na UBA tem umas salas muito bonitas, como essa que eu estou mostrando para vocês, que é a aula magda, não tem outras iguais a essa, mas tem umas que são parecidas nesse formato de auditório, com cadeira confortável e bem bonita. E eu diria que a UBA é como se fosse uma mãe. Ou seja, a UBA é para todo mundo, todo mundo quer se dar nela, e principalmente que não tem condição de pagar uma faculdade particular e que não se importa com uma estrutura de faculdade pública. Há uma coisa legal de comentar também em relação a isso, é que nas faculdades particulares vocês vão mexer com bonequinhos. E na UBA e na ONLP, que é a mais raiz, vocês vão mexer com cadáver mesmo, com as peças cadavéricas lá, dissecadas. Então, enfim, são duas experiências diferentes. Tá, agora vamos para a próxima e última faculdade pública aqui da nossa listinha, que ela é tão boa quanto a UBA, tão boa quanto as particulares, mas vocês vão economizar muito mais estudando nela, que é a UNLP, Universidad Nacional de La Plata. E eu comentei que ela é a faculdade onde vocês mais vão conseguir economizar, justamente por causa desse fator, porque é uma faculdade de La Plata e não de Buenos Aires. Ou seja, vocês não vão morar na capital, vão morar em La Plata. E não que La Plata seja uma cidade pequena do interior, não é uma cidade bem grande até, mas só o fato de não estar na capital, isso faz com que os alugais sejam mais baratos. E já que a faculdade é gratuita, vocês morando num lugar barato vão economizar muito mais. Infelizmente, a gente não tem fotos e vídeos tão bonitinhos assim como das outras faculdades, justamente por causa desse motivo também, dela se localizar em La Plata e a gente morar em Buenos Aires. Mas a gente dá para visitar, fazer vídeo da cidade e aproveitar para fazer vídeo da faculdade também. Assim a gente consegue ter um conteúdo mais completo. Bom, era isso por hoje. Como vocês viram, a ideia desse vídeo surgiu a partir de um comentário de uma seguidora. Então, caso vocês tenham alguma ideia de vídeo que acham que está faltando e que a maioria vai gostar, deixem aqui embaixo nos comentários. E para o pessoal que já está mais adiantado, já está pensando logo em visto da medicina na Argentina, eu vou deixar a nossa assessoria aqui, que a gente presta todos os serviços para vocês virem estudar e morar aqui na Argentina com tranquilidade. Certo? O curso do espanhol está aqui também. Era isso, cansei desse vídeo. Nos vemos, fiquem bem. E aí Segura E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho